Fala meus caros amigos, tocadores de violão muito corajosos, bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques, nesse vídeo vou te ajudar a desenvolver a sua percepção do próximo acorde da música através de um exercício muito simples que a gente usa aqui no canal, que é o Triângulo Mágico. Essa música que eu vou mostrar hoje, ela está aqui no nosso e-book, o Triângulo Mágico, e-book de Triângulo Mágico parte 2. Beleza? É a segunda remessa já de músicas de três acordes que usam o Triângulo Mágico. Beleza? Sempre três acordes maiores. Nessa música a gente vai usar o Triângulo Mágico de Ré. Veja só os acordes, olha só. Ré, Sol e Lá. Beleza? Então vamos lá para a música, a batida que a gente vai usar, essa batida aqui de Pop Fácil. Muito bem, a música que a gente vai fazer é essa música que está aparecendo aí para você. Beleza? Tem uns acordes escondidos aí. Sempre que tiver esse acorde escondido, eu vou dar uma paradinha na música para a gente poder encontrar o acorde que está desaparecido, investigar e resolver esse enigma. Beleza? Vamos lá então, vamos começar a música. Vamos lá para a música. Dentro do meu carro Trânsito parado Ela veio do meu lado E também parou Parecia um sonho Esse acorde que está no parecia aí, pessoal, é o Ré, ó. Beleza? Vai começar toda a ideia de novo. A mesma ideia da primeira linha aí, ó. Vai fazer de novo, né? Parecia um sonho Ver aquele anjo Coisa de cinema Fenomenal Abaixei o vidro Aí no abaixei Abaixei o vidro, ó Veja bem, você está aqui no lá, né? Fenomenal Aí Abaixei o vidro Só o maior, beleza? Abaixei o vidro Perguntei seu nome Ela sorriu Quando ia me dizer O sinal abriu então Quase entrei Que acorde que é esse que está no quase? Ó O sinal abriu então Você está no triângulo de Ré O triângulo de Ré tem o Ré O Lá E o Sol Só que você já está no acorde de Sol Certo? O próximo acorde ou é Lá Ou é Ré Um dos dois Beleza? Ó O sinal abriu então Eu quase entrei Beleza, ó O quase Aqui é o acorde de Ré Que está aí nesse círculo vazio Em cima da palavra quase Beleza, ó O sinal abriu então Quase entrei na contramão Eu fiquei Não alcancei Agora eu não sei Eu não sei seu nome Nem seu telefone Feito cena de cinema Que que vem no feito? Feito cena de cinema, ó Aí Eu não sei seu nome Nem seu telefone Feito Sol maior Feito cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou O O Aí é o primeiro acorde Do tom da música, né? É o Ré Onde tudo se resolve Beleza, ó Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Muito bem, caros amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Uma música muito legal Essa música, né? Vou deixar o link aqui na descrição Do nosso ebook De Triângulo Mágico Parte 2 Que tem 31 músicas De 3 acordes Com esses exercícios, né? Qual é o próximo acorde da música? Isso te ajuda a perceber O próximo acorde da música Beleza? Independente se você Está iniciando agora no violão Ou já toca há algum tempo E tem essa dificuldade, né? De saber qual é o próximo acorde da música Esse material com certeza vai te ajudar E tem mais uma coisa Ele vai com as respostas, beleza? Vai um material auxiliar com as respostas Com todas as músicas Com a cifra completa Beleza? Vou deixar aqui na descrição também O link do nosso curso de ritmos fundamentais Para você que quer aprender batidas de violão Beleza, pessoal? Tudo de bom para você Deus abençoe grandemente a sua vida E tamo junto Até o nosso próximo vídeo, então Tchau!